Quem é essa imagem que não desaparece quando a luz se apaga, nem descansa no berço noturno de meu sono, que segue antecipando conclusões dos pensamentos e chega antes de mim onde nem sei se posso? Sutil e perversa, ela percorre o itinerário torpe de minha consciência e lê os livros antes que os escreva, conhece o lugar onde deixei os rascunhos das frases inacabadas e sabe da omissão de minhas rasuras. Exausta, ela dorme no ermo dos meus esquecimentos, onde sussurra em segredo o desassossego daquele nome. Cada palavra arquitetada pode ser dita na hora certa. Cada palavra tem sua escada, que pode levar pro céu ou pra terra. É assim que construo minha casa, é assim como espaços entre palavras e entre o silêncio e a fala um sentimento bom de se morar. Cada palavra arquitetada pode ser dita na hora certa. Cada palavra tem sua escada, que pode levar pro céu ou pra terra. É assim que construo minha casa, é assim como espaços entre palavras e entre o silêncio e a fala. Um sentimento bom de se morar. Cada palavra arquitetada pode ser dita na hora certa.